Olha aí, quem que não gosta de receber um aumento de salário e ser reconhecido, receber uma promoção, subir de cargo, ter uma realização profissional, isso é bom demais, né? Para você que está na área de segurança privada, se você deseja, almeja esse crescimento, você precisa passar por algumas etapas obrigatórias, o que nós chamamos de plano de carreira. Ainda que seja um plano estruturado ou não, você precisa cuidar da sua carreira, você precisa ter um plano para você crescer dentro da área de segurança privada. E se você tem essa dificuldade ou se você almeja fazer isso, fica nesse vídeo que eu vou trazer 5 motivos para você ter um plano de carreira dentro da segurança privada. Compartilhe esse vídeo, comenta, curte e se inscreve no canal para que você possa receber mais conteúdos referentes à segurança privada. Motivo número 1, aumento de salário. Que coisa boa é ser chamado para ouvir a notícia de que você está recebendo um aumento de salário. Isso é bom demais. Aí você recebe seu primeiro contra-cheque ali depois daquele aumento de salário e você nota que seu poder aquisitivo aumentou. Isso é muito bom. Só que deixa eu te dizer que isso não vem por um acaso. Para tomar essa atitude, ela precisa perceber em você engajamento. Ela precisa notar em você de que você está dando resultados e de que você está investindo na sua carreira. A empresa jamais vai dar aumento para quem é mediano, para quem não está fazendo nada ou para quem não está se esforçando para crescer dentro da organização, investindo na sua carreira. Então, quando a empresa percebe que você está aumentando o seu nível de conhecimento, está aumentando o seu nível de técnica, está se graduando, está se pós-graduando, está buscando conhecimento além daquilo que é da sua atividade de vigilante, de fiscal, de supervisor, de coordenador, de gerente, a empresa percebe que você está se movimentando e ela começa a olhar de maneira diferente. E, às vezes, para não perder você, pago concorrente, ela aumenta o seu salário para que você permaneça ali e continue a sua jornada de crescimento. Motivo número 2. Ser promovido. Isso aqui é o ápice. Eu acho que é o objetivo final quando você trabalha dentro de um plano de carreira. é ser promovido, é ser reconhecido, é você crescer os degraus ali dentro daquela empresa. E nem sempre, tá? Deixo novamente deixar claro, nem sempre você será reconhecido, promovido dentro da empresa onde você está. Por mais que você esteja fazendo um plano de carreira. E, às vezes, é necessário você sair dessa empresa, ir para o mercado, ir para outro local. Eu mesmo já fiz isso para poder ser reconhecido. E, se você tiver que fazer isso, faça, porque é muito bom ser promovido. Você passar de fiscal para supervisor, de supervisor para coordenador, de coordenador para gerente. Isso é ótimo. Isso traz uma autorealização muito grande para a sua carreira. Então, não fique a ver navios, não fique esperando uma oportunidade que a empresa vai dar, porque a oportunidade é você que cria. E, quando aparecer uma oportunidade, uma vaga, a empresa vai olhar para quem está mais preparado. Ela não vai olhar para quem tem tempo de casa, para quem é o queridinho, ou para quem é mais bonito. Ela vai olhar para quem tem mais capacidade e quem vai trazer mais resultados para ela. Motivo número 3. Se preparar para o mercado. Isso aqui é muito importante. Por quê? Nem sempre, falo de novo, a empresa vai reconhecer o seu trabalho. E, às vezes, você é tomado de surpresa. Você é desligado daquela corporação. E é você se ver no mercado de trabalho. E, quando você passou anos e não cuidou da sua carreira, você não fez um plano, e você, de repente, se vê no mercado, sozinho, e você olha para as suas habilidades e competências, são as mesmas de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Você não progrediu. Você não investiu na sua carreira. E, aí, vai ser difícil, novamente, você se reintegrar no mercado de trabalho. E, ainda, se reintegra. Mas, às vezes, vai ganhar ainda um salário menor ou uma função menor do que a que você estava empregado. Então, muito cuidado com isso. Se prepare para o mercado. Invista na sua carreira. Não... Ainda que você pense assim, a empresa não reconhece. Ok, mas não faça isso pela empresa. Faça por você. Pela sua carreira. Porque, um dia, você pode estar no mercado de trabalho e, ali, você vai ter todas as habilidades, a capacidade, tudo aquilo que é necessário para você concorrer a uma vaga de igual para igual a todos que estão ali no mercado buscando uma vaga de emprego. Então, faça isso por você. Motivo número 4. Para ser diferenciado. É muito importante isso para que você se destaque. Quando você é um profissional que investe na sua carreira e que você foca para crescer, você, automaticamente, entra num hall de profissionais que são diferenciados. Porque a concorrência dentro de uma empresa é feroz, é grande. E ela, muitas vezes, é velada, essa guerra. Você não vê, essa guerra, ela se realiza pelos bastidores, pelos corredores da empresa. Aí você tem que estar atento. Você precisa ser diferenciado. Então, você precisa investir na sua carreira, ter um plano de crescimento para você sobreviver dentro da sua empresa e para que você cresça, para que você não fique estagnado somente naquele cargo, naquela função, vários anos da sua vida. E, novamente, aqui, se um dia você for para o mercado de trabalho, novamente, atrás de vagas de emprego, você vai ter as capacidades, você vai ter as habilidades e competências necessárias para brigar de igual para igual e sair ainda vencedor nessa conquista dessa vaga de emprego para uma determinada corporação do mercado de trabalho. Motivo número 5. Realização profissional. Eu acho que aqui é o ápice de tudo isso, é o resumo de tudo isso. Quando você está atrás de um objetivo na sua carreira profissional, quando você busca isso todos os dias, quando você se sacrifica, quando você recebe um aumento de salário, quando você é promovido, quando você está preparado para o mercado, quando você é diferenciado, isso traz uma realização profissional, sabe? De que você não foi descuidado com a sua carreira, de que você correu atrás, de que você buscou melhorar, buscou crescer. E por mais que, em alguns momentos, as oportunidades não apareceram, você foi e buscou em outro lugar, você foi para outra empresa, você foi para o mercado, enfim. Mas a sua consciência sempre vai lhe dar ali o sinal verde, a carta branca de que você buscou, de que você correu atrás. Isso traz uma realização profissional. Então, isso é importante, se sentir feliz naquilo que você está fazendo e conquistando. Isso não tem preço. É bom ter um plano de carreira. Olha só o tanto de benefícios que isso traz para a sua vida profissional. Então, não deixe de fazer isso a partir de hoje. Invista em você, invista na sua carreira profissional. Não olhe para as pessoas, não olhe para as empresas. Olhe para a sua carreira. Foque nisso. E isso vai lhe levar aos lugares que você deseja chegar dentro da sua profissão. Esse aqui é mais um vídeo. Se você deseja receber novos conteúdos, coloca aqui nos comentários. Que é para mim receber essas informações, ir atrás de material, trazer aqui para vocês vídeos de mais crescimento, mais conhecimento, mais informação, mais interação. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve. Compartilhe esse vídeo, comenta, curte. E te vejo no próximo vídeo.